Eu me lembro, quando era garoto, eu tinha uns dez anos, eu gostava de desenhar com o dedo no ar assim. E a minha mãe perguntava, menino, o que você está fazendo? E eu disse, eu estou desenhando. Eu desenhava assim, parecia que estava vendo desenho até corrigir, se fosse preciso. Eu sou arquiteto e acho que o desenho me levou para a arquitetura. Eu tive sorte. O primeiro trabalho que eu fiz foi uma igreja na Pampuni, um conjunto. Eu tinha uns 38 anos já. Eu fiz uma igreja diferente. Eu fiz uma igreja que eram só as curvas da igreja. Eu chamei o portinário, que era o pintor, para fazer a pintura dos azulejos na fachada. A igreja ficou sem aprovação durante uns dois ou três anos. Depois apareceu um bicho mais inteligente e aprovou. Porque antigamente havia uma certa tendência a repetir a fama das igrejas. Hoje não. E eu fiz isso há 50 anos atrás já. O presidente Kubitschek, que fez Pampuni, fez depois Brasília. Ele veio aqui no escritório e me disse, Oscar, nós fizemos Pampuni, agora vamos fazer a nova computação. E aí começou aquela aventura de Brasília, a correria, a cidade longe de tudo. E eu preocupado em fazer uma arquitetura diferente. Eu sabia que o tempo era curto. Mas isso não influiu para fazer uma arquitetura mais simples. Não. Quando eu fiz o Palácio Alvorada, por exemplo, eu fiz a cobertura em curvas, as colunas em curvas. Um tipo de coluna que ainda não existia. De modo que a forma diferente desse palácio deu um pouco de importância à minha arquitetura. E ela se divulgou. Porque a minha preocupação, desde o primeiro projeto que eu fiz, foi a integração das artes. Eu acho que a arquitetura e as faixas devem se reunir. Se eu ver os prédios da Renascença, eles não seriam tão importantes se as pinturas neles executá-las. Quando eu faço um prédio, eu não me tranquilizo, antes de ver que ele cria espanto, que ele cria emoção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.